Uma dúvida bem comum é sobre o DFAO, tanto na empresa do Simples Nacional, como o lucro presumido e o lucro real. Como é que eu vou recolher esse DFAO e, na verdade, como isso interfere também no meu processo de vendas? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, para você que tem um e-commerce, para você que vende para todo o Brasil. É importante entender isso, porque isso pode fazer uma grande diferença e, às vezes, você está cometendo algum erro aí que pode te prejudicar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte, existe uma regra do pagamento de DFAO para as empresas do Simples Nacional. E não paga esse DFAO atualmente. Então, quando nós olhamos para a empresa do Simples Nacional, você não paga na saída, mas paga na entrada. Então, o diferencial de alíquota, toda vez que você compra um produto no outro estado, você tem um ICMS interestadual. 7%, 12% vai variar do estado que você está comprando e do estado que você está. Quando você olha para isso, você fala o seguinte, eu tenho uma redução de ICMS, às vezes, diferente do que eu tenho internamente. Então, às vezes, eu compro com alíquota de 12%, porém, o meu ICMS interno é 18%. Então, eu tenho que pagar o DFAO na entrada. Então, a diferença daquele produto, da compra interestadual, para a entrada desse produto no meu estado, eu sou obrigado a pagar o ICMS na entrada, ou seja, no momento que ele entra. Quando as empresas, no caso das empresas do lucro real, a gente não paga esse DFAO na entrada, ou seja, na compra, e paga na saída, e o Simples Nacional não paga na saída. Então, quando você vende hoje dentro do Simples Nacional, você pegou esse DFAO, você já colocou ele dentro do teu custo, porque ele já está ali. Na saída, você não paga, paga a alíquota do Simples Nacional, que está ali no anexo 1, no caso de comércio, que está no anexo 1 do Simples Nacional, calcula, paga, está tudo certo. Agora, o que é que acontece? Quando você migra de regime, você vai, por exemplo, para o lucro presumido ou para o lucro real, você começa a entrar no regime periódico de cálculo de ICMS, onde você tem entrada e saída, e você precisa fazer essa compensação. Só que acontece, no momento que você deixa de ser Simples Nacional e passa a ser lucro real, por exemplo, ou lucro presumido no e-commerce, você é obrigado a recolher esse DFAO nota a nota se você não tiver um cadastro de substituto lá no estado para onde está enviando o produto. É necessário que se faça o cadastro em todos os estados, se você vende para todos os estados, para que você possa concentrar numa guia, uma vez por mês, o pagamento desse DFAO. Porque, senão, você vai ter 5 mil vendas, você tem que ter 5 mil guias. E você tem que emitir isso antes de mandar o produto. Então, é importante você entender, até nas devoluções, na compensação que você pode fazer, você vai fazer ele dentro do mês. Então, se você vai recolher uma única guia, você pode fazer os ajustes dentro do mês e recolher essa guia no mês seguinte para o estado lá, destino, onde você vai ter ali o pagamento e o recolhimento desse DFAO, que é o imposto, o comprimento do imposto, devido para o estado que você está enviando o produto. Então, é importante entender isso. Porque quando você sai do Simples Nacional para o lucro real, o DFAO realmente passa a ser uma preocupação, tendo em vista que agora você não tinha essa obrigação vendendo para todo o país, agora você passa a ter essa obrigação. Então, é muito importante entender isso, porque senão você vai se complicar. Se você tem uma empresa hoje, uma e-commerce, que está crescendo, que está saindo do Simples, o lucro presumido ou o lucro real, e você precisa de uma assessoria especializada, você pode contar com a nossa equipe e nós vamos te ajudar em todo esse processo contábil, tributário, fiscal e financeiro. Eu vou deixar os links na descrição, é só entrar em contato com o nosso time e a gente vai te ajudar, combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí